E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar a respeito desse animalzinho, algumas curiosidades, 5 curiosidades eu separei para vocês para a gente falar a respeito desse animal que teve a sua imagem impressa na cédula de 200 reais, que agora está em circulação em todo o território brasileiro. Então vamos entender um pouquinho sobre esse animal que ocorre bastante no Brasil, mas também em outros países. Vamos lá! Antes de eu informar para vocês a respeito das curiosidades, eu quero que você saiba que essa foi a primeira cédula em 18 anos lançada pelo Banco Central. E outra coisa, essa é a sétima cédula da Família Real. Nós temos então a de 1 real, que já foi lançada, hoje em dia não é mais, nós temos a de 2, a de 10, de 20, 50, 100 e agora a de 200. E lembrando que isso está relacionado, a imagem do lobo-guará, está relacionada a uma pesquisa feita pelo Banco Central, realizada em 2000, em que ela foi o terceiro colocado. Poxa, mas se foi terceiro colocado, por que foi logo ela na cédula de 200? Porque os dois primeiros já tinham sido colocados. A primeira que ganhou foi a tartaruga, e a tartaruga está na nota de 2 reais, e nós temos também o mico-leão, que foi inserido na cédula de 20 reais. Sobrou então, agora, o nosso querido lobo-guará na cédula de 200 reais. A primeira curiosidade está relacionada ao seu próprio nome, lobo-guará. A palavra guará, ela vem do tupi, e significa vermelho. Na verdade, isso está relacionado, claro, à sua pelagem. Porém, o que muita gente não sabe, é que ele, quando nasce, quando é um filhotinho, ele é preto. Isso aí. E ao longo do seu desenvolvimento, esse pelo, ele vai clareando, tá? A cor preta, ela vai ficar agora restrita às suas patas, ao seu dorso, ao seu focinho, até às suas orelhas. Outra coisa que muita gente não sabe, é que apesar desse nome lobo-guará, ele não é tão próximo assim dos lobos, não. Claro, eles pertencem à mesma família, a família canide, que está relacionada aos cães, aos lobos, coiotes, raposas, e ao lobo-guará também. Porém, o nome da espécie do lobo-guará é Crisóceum brachiurus. E o nome da espécie dos lobos é Canis lupus. Ora, então não há tanta semelhança assim. Para você ter ideia, os cães, o cãe doméstico, aquele que você conhece como pet, sim, ele está muito mais próximo dos lobos do que o próprio lobo-guará. A espécie desses cães que você conhece se chama Canis lupus familiares, e a do lobo é Canis lupus lupus. Note que há uma diferença de Crisóceum brachiurus para eles. Então, na verdade, ele não é tão próximo, não. A segunda curiosidade é a respeito sobre sua distribuição geográfica. Ele ocorre na América do Sul, principalmente na região central da América do Sul, ocorrendo na região centro-oeste do nosso país, mas também em outros países, como Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, o Peru. Estima-se que hoje existam cerca de 20 mil indivíduos. Terceira curiosidade está relacionada às próprias características desse animal. É um animal que pode viver por cerca de 20 anos. É um animal que é considerado o maior canídeo da América do Sul, tendo o seu comprimento de 1,10 m, a sua altura de 70 cm, e pode até pesar 25 kg. Quarta curiosidade está relacionada à dieta desse animal e ao seu modo de viver. Ele tem um hábito crepuscular noturno, então, claro, ele vai aparecer mais à noite, você tem a chance de visualizá-lo mais à noite. Agora, muita gente acha que ele é carnívoro, que ele só se alimenta de carne, assim como os lobos, que são seus parentes. Não tão próximos assim, como a gente falou, mas são seus parentes. Mas, na verdade, ele tem uma dieta onívora, então ele acaba se alimentando de animais, como aves, tatuos, roedores, cachorros do mato, até tamanduais, e também alimentos de origem vegetal, como araticum e alobeira. Ele gosta tanto da lobeira que é chamada de fruta do lobo. E, claro, ele acaba sendo um grande dispersor de sementes. A gente acaba falando que ele é um semeador do cerrado, porque ao se alimentar dessa fruta, a sua semente passa pelo trato digestório, e quando ele vai defecar, ele já está no local bem distante, e essa semente vai germinar no local bem distante da planta que a originou. Uma curiosidade a respeito dessa lobeira, ou fruta do lobo, é que os pecuaristas achavam que ela era tóxica, que ela tinha veneno, pessoal. Porém, hoje em dia já sabe que não. Agora, por que achavam que era tóxica? Porque o gado ficava ali de olho, essa frutinha, ela tem um cheirinho bem gostoso, e o gado comia. Só que quando ele comia, acabava morrendo. Olha, essa planta pertence à família Solanácea, que é a mesma do tomate, do giló, e ela não tem veneno. A gente já sabe, hoje em dia, que ela não tem veneno. Mas por que o gado morria, então? Porque quando comia, essa semente acabava ficando presa no tubo digestório, na boca do estômago. E aí, acabava que esse animal não conseguia mais se alimentar, e acabava morrendo. Quinta e última curiosidade está relacionada às ameaças que esse animal sofre. E sim, pessoal, o homem é a principal causa deles. Ora, nós temos a perda de hábita como um desses fatores. Eu diria até que é o principal fator. Porque esse animal, ele vive num bioma chamado cerrado. É o segundo maior bioma brasileiro. Mas também é o segundo mais devastado. Só perde em nível de devastação para a Mata Atlântica. E ora, esse bioma, ele está com a expansão do agronegócio, agrotécnico, agropop, e a pecuária também. E isso gera problemas, porque ele acaba perdendo o espaço dele, e isso faz com que diminua a população desse animal. Também temos os atropelamentos, que isso muitas das vezes é causado pelo hábito noturno dele, que vai passar pelas estradas, e ali ser atropelado por um carro, um caminhão, uma carreta, levando ao falecimento desse animal. Também temos os parasitas, que foram levados por animais domésticos, como cães, que acabam infectando o lobo-guará. E por fim, a caça. Alguns acabam caçando porque ele comeu a galinha do fazendeiro, acaba caçando porque quer usar como amuleto, ou até alguns acreditam que podem curar doenças. Enfim, são diversos motivos. Mas apesar disso, ele é classificado como quase ameaçado pela lista da UCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza. A gente chama de NITRITNED, ou seja, a NT tem essa sigla, ou seja, isso quer dizer que ele ainda não está ameaçado de extinção, mas está quase lá. Então as medidas de conservação, elas são bastante importantes para preservar esse animal e fazer com que ele não seja, infelizmente, um animal ameaçado e até extinto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, dá aquele like, comenta aqui embaixo se essa informação foi útil para você. E também se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Eu prometo trazer mais curiosidades a respeito dos animais ou outras coisas relacionadas à biologia. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Tchau, tchau.